O que eu fiquei falando é que os estúdios também não tem, deixa um like, deixa um like no canal, você é inscrito no canal, porque eu tô tendo sempre um vídeo muito legal de Among, então vamos começar a sair logo, e eu vou falar mais baixo, na verdade mais devagar, gente, eu tô tendo um like no canal, tá bom? Vou jogar aqui no modo, não, não, entendo, nem vou abruxar o chat, né, porque eu entendo o mapa errado, ah, gostei desse mapa, colocar o Mônica, Mônica? Vou colocar um monte de Mônica aqui no negócio, é que tá cheio, ai meu Deus, tá muito cheio, vou colocar aqui, gente, vou colocar oi, Eu acho que eu entrei uma partida que tava acontecendo, eba, ganhei, ai, não, não, não quer o sáudio não, não, começou a partida lá Eu sempre sou inocente Nunca sou impostor Eu sou faixa Eu sou faixa Eu sou faixa Porque eu vejo a petobu Então eu não sei Eu falei errado Eu não sei Botão Agora foi certo Quem, quem, quem Ok Eu comecei assim Quem Mas faço Não coloca aqui Fala aqui Quem, quem, quem Eu Não vou dar gola não Eu acho que ele quer escrever chuchu aqui Tá bom Colocar o de chuchu É o nome de uma filta É isso É sério É o nome de filta Sabia É o nome de filta Quem não conhece chuchu É o nome de uma filta Ela não é tão conhecida Eu não tô conhecida Ela não é daquilo Mas é de outro país Que o pessoal come chuchu Acho que é gente É de outro país Estado aqui Tipo Eu não sei Eu não sei Chuchu Nunca posso ser Pelo Marrom Oi Tô Tô Gé Gé Gervando Não serve O que ela colocou O Não Ele ser rato Ele ou ela Colocou Sua dona Certo Sua dona Certo Eba Sério Coca-coco Quem é você? Maria Maria Fernanda Descoro L'éu A A Policat Que A A A A Eu Ninguém vai ver o meu chat Ok Começa Começa, começa, começa Uma partida tem uma pessoa que coloca Começa A pessoa Oi pessoal Olha Tô colocando Oi Pra vocês, legal Na pessoa Quando eu falo pessoa Linda Achei um corpo do ponto E olha Tem uma pessoa aqui Que Boa sorte pra todos Tô mandando pra vocês Do canal Ok Pra elétrica Tinha alguém perto Tinha um É, vou ter que escrever Lá vai Não, não quero aqui E Quer É O que se quer É um É um Deu um B, né Confia Por favor Não sou eu, Ju, assim Não, 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 não Ele foi embora Não é impostor Ela ou ele mandou Oi pro canal Estou chateada Eu gosto da pessoa chamando oi pro canal Vou ficar na espécie Vou me fechar um aqui Fechar as câmeras Deixa eu ver se não tem ninguém Eu vi um... Tá aí Eu vejo que ela Epa, epa, epa Ai meu Deus Vou ter meu dedo Não vou colocar certeza, né? Vou colocar... Eu, 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 Edmar Legal de falar que é o impostor, dou palmas Muitas palmas Porque eu não gosto Eu, na verdade, eu gosto quando eu pensar Fala Que é impostor Porque você vai acabar rápido Eu, eu, por favor, não é impostor, né? É impostor, eu tô triste Corre, 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 não Eu, 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 eu sou É o vermelho. É. Eu coloquei esse aqui. Vai, todo mundo. Não, mamãe. Não quero. Não, Samuel. Não chora. Eu não quero. Eu estou sem fome. Tchau, Samuel. Vem, filho. Ele está me mandando tchau, mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não é eu. Não é eu. Não é impostor. Eu sei que é. Eu sei que ele é o vermelho É o vermelho Eu gosto desse aqui do cartão Que assim não vai, que se assia Rapidão Vermelho vai É o vermelho Apertar eu não sabia quem é Gostei de ver É o verde, agora é o verde Agora é o verde Ok Volta a ver Mas a mãe agora só come comida Não quer ver carro Não, não Pode ficar aqui Deixa eu fechar a porta Papai já ouvi Ouvi o jornal Eu não disse que é o vermelho Eu disse que é o vermelho Ninguém acreditou Então esse foi o vídeo Beleza gente Então Por favor Deixa um like Deixa um like Seja inscrito no canal Tchau, tchau